Bom dia, bom dia os amigos caminhoneiros Informação aí Precisa aí, ó Trabalhando aqui dentro da estação do Guandu Aqui na CEDAI A BR-465, antiga Rio São Paulo Estação de tratamento do Guandu O amigo com a escavadeira aí, ó Rompeu ali o registro De abastecimento aqui da água Ribeirão dos Lages Aqui, ó Provavelmente aí teremos aí O fechamento da rede Ribeirão das Lages Aí a pessoa que mora aí Na mediação de seropédica Próximo aqui ao Paraíso Com a sua, né, até o 422 aqui Provavelmente será afetada aí Bom, pessoal, então vamos Chegar em casa aí Reservar um pouquinho de água aí Que possa seguir A água tem que ser desligada aí Na rede Ribeirão das Lages Bom dia abençoado a todos aí Forte abraço E aí E aí E aí E aí